A entrevista com o treinador Claudinei Oliveira após a derrota do Botafogo para o CRD por 2x1. Claudinei, a primeira pergunta é do Mello, da Rádio CBN, Felipe Mello. Como explicar uma derrota para a torcida jogando com um jogador a mais o jogo todo? No segundo tempo, o primeiro chute em direção ao gol foi com 30 minutos. O que está faltando para esse time engrenar? Não tem explicação do que está acontecendo. Em termos de oportunidades criadas e gols marcados, a proporção está muito ruim. A gente está tendo um proveitamento muito baixo pelo número de oportunidades que a gente está criando. Outro defesa do gol é adversário, bola que bate na trave, passa raspando. Tudo bem, a finalização não foi na direção do gol, a gente criou, a gente cruzou, a gente usou ali de fundo, fez a bola passar na área, às vezes finalizou, foi para fora. Enfim, o fato de ter o gol na direção do gol não quer dizer que a gente não tentou fazer o gol. O que a gente tem que fazer é pedir desculpa para o nosso torcedor, a gente também está muito incomodado. É um jogo totalmente atípico, você jogou praticamente o jogo inteiro com um jogador a mais. Mas criamos as chances para fazer o gol. A grosso modo, o CRB teve três situações, uma bola na trave com o Diego Torres, ele não contratava por muito tempo, e dois gols que originaram de bola parada, que é uma coisa que sempre foi o forte da nossa equipe. A gente tinha sofrido, se não me engano, um gol contra o Cuiabá, do Jenison, mas sempre foi muito forte do jogo aéreo. Sofreram os dois gols dessa forma, que era a única falta que a gente via de sofrer o gol. A jogada do segundo gol a gente orientou como não fosse feita a falta, na minha concepção acho que até o Safira se jogou, forçou a falta ali, mas a gente não pode criar tanto, ter tantas chances de gols e proporcionar um aniversário com duas, três chances e ganhar o jogo da gente. Temos que ter humildade, aceitar a cobrança do torcedor e entender que o torcedor tem razão nas suas cobranças, porque a gente realmente não pode achar normal você fazer um jogo desse, por mais que a gente tenha criado, a gente tem que ganhar o jogo, ponto. Se você jogar com a mais o jogo inteiro, você tem que ganhar o jogo, depende do que acontecer. E hoje, apesar de a gente ter criado, em muitas ocasiões de gols, muitas, a bola no primeiro tempo, foi um absurdo que passou de bola ali, que tirava o bola de cima ali, que o jogador se defendeu. E ainda no final do segundo tempo, teve a bola na trave de volta, que a cabeça do Júlio foi, enfim. Buscamos o gol o tempo todo, no segundo tempo praticamente não corremos isso, somos quase que meio campo ali com o CRP, mas não tivemos competência para ganhar o jogo, a verdade é essa. Então, é ter a humildade de ouvir bastante agora, falar pouco, trabalhar bastante, para que a gente possa render a situação. Agora a pergunta é do Jorge Vinícius, da Rádio 79, Grupo Tati. Claudinei, te surpreendeu a renovação do seu contrato até o final do ano que vem? Ou você já esperava, mesmo em meio, a campanha de rebaixado pelo aproveitamento do campeonato? Bom, Jorge, isso é uma coisa que a gente vem conversando desde o técnico do Paulista, né? A gente já vem conversando, vem trocando ideias sobre projetos, sobre se construir um modelo de jogo, né? Se trabalhar, integração categoria de base, uma coisa que eu fiz no Santos, trabalhei oito anos no Santos, trabalhando, integração básica profissional também, promovendo atletas. Então, eu estava no sub-20, em 2017, e como treinador profissional do Nau Brutal de jovens atletas. Então, a ideia já vinha sendo construída, as coisas já estavam sendo alinhadas, não foi alinhada de ontem para hoje, uma coisa que a gente já vem conversando. Então, assim, não é nem surpresa, a gente tem que agradecer o voto de confiança, porque apesar dos últimos resultados não terem sido bons, né? A diretoria está separando o trabalho que está sinalizado, e às vezes, em alguns jogos, a performance da equipe, dos resultados. A gente tem uma cultura resultadista, a gente sabe disso, mas a direção está vendo no trabalho, no dia a dia, que está sendo acompanhado, que a gente tem coisas positivas. Acho que a gente chegou no Botafogo, em fevereiro, com um time virtualmente embaixado para o Bairro Paulista. Acho que até os professores mais otimistas, acho que viam dificuldade de sair daquela situação, e conseguimos sair. Então, a gente tem que agradecer a confiança e o reconhecimento do trabalho, não é só a confiança. Então, reconhecendo que as coisas estão sendo feitas com seriedade, que a gente vê uma condição de fazer uma coisa a médio prazo, a longo prazo, que é o que todo mundo cobra, inclusive muitas pessoas da imprensa cobram isso, de não ficar toda hora trocando treinador, confiar no trabalho, e seguir com o trabalho. Então, a gente acha que foi esse motivo, né? Não surpreendeu, não. Foi uma... Falando nessa surpresa, agradecimento pela confiança, apesar dos últimos resultados não terem sido favoráveis. se tem a convicção do que está sendo feito no dia a dia está sendo bem feito. E por esse motivo, a renovação, né? Da minha parte, eu estou muito satisfeito, quero fazer um grande trabalho no Botafogo. A gente sabe que no momento a gente fala isso, que o torcedor é difícil, o torcedor tem um horizonte, mas no Paulista a gente tinha seis jogos para reverter uma situação, e revertemos, agora nós temos 27 jogos para reverter uma situação, e eu penso que a gente vai reverter e vai dar a volta possível. Agora a pergunta do Nando Medeiros, da imprensa livre.top. Claudinei, boa noite. Está difícil para você vir para a coletiva ter que explicar os tropeços do Botafogo. Confesso que está igualmente difícil para nós elaborarmos perguntas para você. Tenho para perguntar, você acredita sinceramente que esse grupo possa reagir um dia na competição? Não, então, é difícil a gente vir aqui, cara, mas eu acho que assim, eu não posso chegar simplesmente e falar não, eu já não vou para a coletiva, porque eu estou chateado, porque o resultado foi horrível. Eu acho que a minha função, a minha obrigação é vir aqui e falar não só com vocês, mas com o torcedor do Botafogo. O objetivo é vir aqui, às vezes a gente tem que justificar o injustificável, a gente tem que falar coisas e ponderar muito o que a gente vai falar de cabeça quente. Mas assim, eu creio que o grupo pode dar resposta. Muito doído perder como nós perdemos hoje, com um time com um jogador a menos, mas é isso. Cara, não dá para a gente falar que a gente não criou oportunidades para ganhar o jogo, que o resultado mais justo foi essa derrota. Como eu falei, a gente não teve competência para vencer o jogo, talvez não fomos competentes no último ano de botar a bola para dentro, ou foi o goleiro desse foi muito competente, ou a trave, mais uma vez, não foi nossa amiga, e a bola batendo a trave não entrou, mas não dá para a gente falar que a gente não produziu para ganhar. A gente jogou com um jogador a mais, soubermos jogar com um a mais, porque tivemos muitas chances, com exceção de alguns momentos do primeiro tempo que a gente acelerou muito jogo, porque estamos jogando com bola longa, com um jogador a mais, que não é o caso. Mas infelizmente, cara, a sorte não está nos sorrindo, a gente está perdendo jogos inimagináveis como de hoje, mas eu não posso me omitir e não vir aqui dar resposta, deixar vocês sem resposta ou torcedor sem satisfação, por mais que, às vezes, a resposta não agrade, o torcedor não se sinta satisfeito nos seus questionamentos, mas a minha obrigação é vir aqui e falar com vocês. Agora a pergunta é do Marcos Andrés, Rede Fé, K8, Rádio TV. Falando aí, você acaba de renovar seu contrato, porém os resultados insistem em não vir. Continuando assim, como suportar a pressão, já que, culturalmente, o treinador não vive de contrato, e sim de resultados? Culturalmente, o treinador não vive de performance, vive de resultados. De contrato, ninguém vive, o contrato foi feito, tem multa, né, para os dois lados, os contratos são feitos e podem ser quebrados a qualquer momento. A gente tem visto vários treinadores aí sendo trocados aí, né, semana a semana, e tem time que já está no quarto treinador na temporada, é uma coisa bastante criticada por boa parte da imprensa. Então, assim, a gente não vive de performance, em algum momento a gente vive de resultado, mas aqui no Botafogo está se querendo fazer diferente, né, o Botafogo está apostando, o rendimento da equipe, né, que é difícil você falar, né, a gente presta a entrar na zona de rebaixamento, você falar isso, mas a gente for puxar pela mente, pela memória, os outros jogos no Brasileiro, mais da metade dos jogos, a gente tem o resultado pior do que o Davideu e o Mr. Tito, inclusive hoje. Então, a gente tem que enaltecer a Tito da direção do Botafogo, eu sei que é um momento difícil de falar isso, pra mim, principalmente, eu acho que na minha, não lembro se na minha carreira eu perdi em quatro jogos seguintes, nem na Série A, em nenhum momento nenhum, eu não sei, sinceramente, se isso tinha acontecido nisso, eu creio que não, mas tenho que puxar pela memória aí, mas é uma coisa que eu não estou acostumado também, não sou um cara acostumado com derrotas, não sou um cara acostumado a ter aproveitamento percentualmente tão pequeno em competições, mas assim, a gente tem que ir, como eu falei na entrevista, temos que ser resilientes, temos que trabalhar, temos que acreditar, temos que amanhã acordar, não dorme hoje, vamos ser um pouco de dormir, e acordar amanhã, vir trabalhar de novo, entendeu? Ouvir o que vocês estão falando, ouvir as opiniões de vocês, ter humildade pra ouvir as críticas construtivas, ter humildade pra entender a insatisfação do torcedor, e trabalhar, sucesso só vem antes do trabalho, do dicionário, fora isso, é trabalhar, trabalhar pra atingir o sucesso, e uma hora, essa bola vai ter que entrar, não é possível, uma hora as coisas vão ter que mudar, não é possível a gente passar, a temporada toda, criando chance, finalizando, e vendo a bola bater na trava, o líder do adversário ser melhor em campo, e a nossa bola vai entrar, e o adversário vem 3, 4 vezes, e ganha da gente, então uma hora isso vai ter que mudar, e a hora que mudar, a gente vai reverter esse quadro. Agora a pergunta é do Wilson Rocha, Claudinei, boa noite, o Botafogo vem tomando muitos gols fáceis, seria a hora de jogar com 3 aguentos, para evitar tomar gols, e dar mais segurança ao time? Então Rocha, eu como eu falei, a gente tomou gol de bola parada, que a gente não costuma tomar realmente, agora, no momento ali, a gente tinha feito, a gente precisava ganhar o jogo, empatando 1 a 1, então a gente fez algumas trocas, a gente tirou o Ronaldo, que é um jogador bom, no jogo a L, é um jogador alto, tiramos o Gilson, que é um jogador alto, mais alto que o Romão, o Ronaldo mais alto que o Gil de Vanko, que o Gil de Vanko, que o Gil de Vanko, enfim, a gente fez as trocas para ganhar o jogo, a gente não pode falar de troca, não, mas se tiver um escanteio, eu vou perder o jogo, vou tomar um gol, a gente tinha que esperar isso, mas mesmo assim, com as trocas, nós tínhamos mais jogadores altos, do que o CRB, porque tinha sido o Delgamari, então nós tínhamos 3 atletas, com estatura boa, contra 2 deles, só que aí, a bola foi bem batida, a bola foi antecipada no primeiro pau, eu acho que mais do que, a gente tem que evitar, lógico, os gols de bola parada, sempre são evitáveis, questão de funcionamento, de nível de concentração, mas mais do que isso, a gente tem que botar a bola para dentro, não é, Rocha? Eu acho que é uma coisa, que tem incomodado muito a nossa equipe, a gente tem trabalhado em finalização, para vermos em semana de novo, situações de cruzamento, tanto que a gente está criando, mas assim, a gente tem que botar a bola para dentro, infelizmente, o futebol, o que vale é o gol, o CRB fez dois gols, a gente fez duas e ganhamos o jogo, das 23 finalizadas que a gente teve no jogo, que tivesse colocado 4, 5 aulas para dentro, a gente teria que ganhar o jogo com facilidade, mas não fizemos, então a gente tem que, a questão de jogar com 3 avios, eu acho que não é o caso, a gente com 2 avios tem sido bem consistentes, bem seguros, a gente tem que proporcionar poucas finalizações do adversário, mas nenhum esquema é descartado, acho que não é o momento de pensar nisso. Claudinei, agora a pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN, Claudinei, após 4 derrotas consecutivas, chegou o momento de uma mudança radical no time titular? Bom cara, assim, a gente tem que pensar nas alternativas, eu acho assim, a gente hoje, se você ver, a gente voltou em 90 e tantos por cento da equipe, que terminou bem o Paulista, com exceção do Robson, a equipe que ganhou no Horizontino, que empatou com o Red Bull, jogando muito bem lá no torno interior, que venceu o Guaraní, no segundo tempo que a gente fez as trocas, que entrou o Rafinho, e o Ronja entraram já no intervalo daquele jogo, então é a equipe nossa que deu uma boa resposta, venceu jogos importantes, a gente procurou voltar com essa equipe, eu acho que a gente, como foi falado na pergunta do Robson, a gente sofreu gols evitáveis, o ruim é isso, quando a gente está no momento que a gente está, a gente não pode sofrer gols evitáveis, a gente tem que deixar que os caras façam gol na gente, então os últimos três gols que a gente sofreu, foram gols evitáveis, a gol de bola parada, por erro nosso de tomar as decisões, a gente tem que evitar, porque a gente está produzindo para fazer os gols, e agora não está entrando, e qualquer erro nosso a gente está sendo duramente penalizado, então a gente tem que ter esse equilíbrio agora, não adianta também a gente achar que está tudo errado, fazer terra arrasada, quatro derrotas, como foram, se você for lembrar a Ponte Preta, a gente estava empatando o jogo até o último minuto, só fizemos um alto gol ali, não era jogo para perder, o Náutico tem as três chutes ali, que vai demorar mais dez anos para acertar, três chutes daquele no mesmo jogo, então a gente tem tido jogos derrotas, assim que qualquer erro nosso está sendo muito caro para a gente, porque a gente não está conseguindo colocar a bola para dentro. Agora a pergunta é do Murilo, do Jornal da Tribuna, Claudinei, pode não ser isso, mas às vezes alguns jogadores dão a impressão de estarem acomodados dentro de sua posição, com a chegada de mais atletas e melhores concorrentes por posição, você acredita que o nível de competitividade pode melhorar alguns jogadores que não vêm em boa fase, mas que já serviram bem o Botafogo? Eu acho que a sua colocação é perfeita, eu não sinto ninguém acomodado assim, só um parênteses aí, mas assim, o fato de a gente trazer atletas é justamente para isso, para não gerar esse, o jogador não ficar acomodado na sua posição ali, para gerar essa competitividade, para a gente ter mais opções, o jogador está jogando, olhar para o banco e ver que tem um cara ali, em qualquer momento pode ser lançado no lugar dele, e que se for bem, pode tomar a posição dele, ninguém é dono da posição, então a ideia é justamente essa que você colocou, criar essa competitividade, não deixar ninguém na zona de conforto, apesar de, volto a falar, não sinto, no momento ninguém na zona de conforto, a gente está sempre, os jogadores estão sempre buscando o melhor, buscando se entregar ao máximo, inclusive nos treinamentos, mas a gente entende que essas contratações são importantes nesse sentido, de ter um elenco forte, e o jogador sentir que tem uma sombra ali, tem um jogador ali incomodando, que qualquer brecha pode perder a posição. Agora a pergunta é do Vinícius, do SBT, Claudinei, como o Botafogo pode renovar com um técnico, que não venha dando resultados positivos ao time? Porque assim, não está chegando a coisa a curto prazo, não está chegando o momento, está chegando o que pode resultar o trabalho que está sendo feito, como já resultou no Paulista, resultou no bom início brasileiro, a gente está num momento muito ruim, que a gente tem dominado os adversários na maioria dos jogos, não tem conseguido vitórias, só você puxar aí pela memória, não vou ficar citando de novo os jogos, mas é nítido isso, jogos que a gente foi muito superior e não venceu, foi a maioria deles, então assim, está se olhando o trabalho, está se olhando o momento, está se olhando o horizonte, mais a longo prazo, mais a média e longo prazo, que eu acho que é a maneira correta de trabalhar, um projeto, como eu já falei, que engloba a integração com a categoria de base, engloba a se criar um modelo de jogo, uma cultura tática dentro do Botafogo, e já se trabalhar, para não acontecer, quem tem conseguido, dos anos que o Botafogo teve dificuldade no Paulista, porque deixou para desmontar todo o processo, e iniciar de novo no Paulista, muda a comissão técnico, muda muitos atletas, então agora é o objetivo a gente já terminar o Brasil, já começar o Paulista, com uma forma de jogar definida, com uma comissão técnica, já com um bom tempo de trabalho com o grupo, e com um esqueleto já, com uma espinha dorsal de uma equipe já definida, o projeto é esse, o objetivo é esse, a gente sabe que não se tem muita paciência, quando os resultados não vêm, por isso que a gente tem que conquistar os resultados, mas já que é possível, ninguém é insensível a isso, mas assim, podem ter certeza, total e absoluta, que não está faltando em nenhum momento, empenho nosso para que as coisas aconteçam, a gente está 120% focado no trabalho, depois da renovação a gente vai estar 140, 150, ninguém vai se acomodar, e sentar no contrato, e achar que está tudo bom, a gente sabe que tem muito o que melhorar, e vamos melhorar, e a gente espera que, em um futuro breve, a gente possa estar comentando as quatro derrotas, como uma coisa que serviu para que a gente, pudesse reagir na competição, e para o nosso crescimento.